Mãe de Marília Mendonça desabafa sobre herança. Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, revelou que até agora, mais de um ano após a morte da cantora, o inventário da filha ainda não foi concluído. Ruth explicou ainda qual a porcentagem que cada herdeiro vai receber, além de ter que lidar com a dor da perda precoce da filha. Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente aéreo, dona Ruth Moreira, mãe da artista, agora precisa aprender a lidar com as burocracias decorrentes da perda. Em entrevista ao podcast, prosa do sertanejeiro, Ruth explicou como está o andamento do inventário da artista. É uma burocracia muito grande, não é fácil. O inventário ainda está enrolado e precisava para liberar o dinheiro do Léo. É muito bagunçado, a herança ainda está pendente. O advogado não conseguiu ainda calcular tudo junto com a som livre, gravadora, o que é, o que não é, lamentou. Ruth detalhou ainda como será a divisão dos lucros de Marília Mendonça, músicas novas que a artista deixou gravadas ainda estão sendo lançadas, que ainda recebe por seus trabalhos como cantora e compositora. O Léo ficou com 30% e eu fiquei com 20%. Então ficou 50% ele e 50% família, explicou a avó de Léo, de 3 anos, que sente saudades da mãe. Valor do patrimônio de Marília Mendonça é surpreendente. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Marília Mendonça deixou um patrimônio avaliado em apenas 8 milhões de reais. O valor é muito abaixo do imaginado, já que a cantora, antes de morrer, recebia cerca de 10 milhões de reais por mês. O que não se sabe, porém, era qual a porcentagem que Marília recebia desse valor. Segundo o colunista Léo Dias, antes de morrer Marília Mendonça descobriu um rombo financeiro em sua conta bancária provocado pelo ex-sócio da cantora, Gabriel Ramalho. Ainda de acordo com o jornalista, estima-se que Marília tenha sofrido um prejuízo de cerca de 20% do total do patrimônio por causa dos desvios do empresário. Obrigado por assistir até aqui, se puder deixe seu like para ajudar o canal, um forte abraço e até a próxima!